Pagou 10 mil numa faca que vale 100 Me prove que a Ursus vale 100 Se você, mano, fizer tudo isso Eu te dou meu inventário todo, parça Tudo Essas pessoas utilizaram um dos meus cupons lá no CSGO.net Por conta disso, ganharam facas como agradecimento Caso você queira tentar CSGO.net, o melhor site para abrir caixas e ganhar skins Logue com a sua Steam Clique no saldo E utilize o cupom DOG31 ou DOG32 Para ganharem 25% de bônus Lembrando que você pode depositar pro cartão de crédito G2A, pode repostar as suas skins Utilizou o meu cupom? Tire uma print da aba de Payments History E manda pra mim lá no meu Instagram Vai que você ganha mais skins como agradecimento Fala rapaziada, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337 Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian E seguinte galera, esse vídeo aqui terá pouca edição Porque o intuito desse vídeo não é criar conteúdo E sim responder aí a uma mentira, mano Sem cabimento, que estão espalhando por aí Por mais que seja uma mentira Eu sei que às vezes, quando ela cai na cabeça de um inscrito Num cara que realmente gosta de mim Ela acaba se tornando uma dúvida, uma desconfiança Eu não quero isso daqui, eu quero esclarecer tudo Então, vamos lá Lembrando que, como todos os outros tipos de vídeo que eu faço Iguais a isso daqui Eu apenas não falo, eu apresento provas Então, vou mostrar, talvez, até algumas conversas privadas Mas eu não tô nem aí A partir do momento que o pessoal vem, me acusa, tá ligado? Inventa um monte de merda pra me prejudicar Eu tô cagando Há quase sete dias atrás Eu postei esse vídeo aqui, ó Esse desconhecido paterno ultra raro Mudou a vida de um inscrito Bem, vou resumir esse vídeo, basicamente Eu falei daquela Ursus, né? Que tá aparecendo também Que é uma Ursus Crimson Web Factory New Com três teias no Playside Que um inscrito meu dropou, né? Um cara que não tinha, tipo, item nenhum no inventário Ele inicialmente dropou a Prisma 2, né? Uma caixa Que assim que lançou, tava, tipo, 40 conto Aí ele vendeu a caixa Comprou outra caixa mais barata Uma chave Abriu e ganhou essa foca aqui Mano, muito rara Ultra rara Que no mundo é única, né? Não é a única Ursus Crimson Web Factory New Mas é a única Ursus Crimson Web Factory New Com três teias no Playside E depois de dois dias eu postei um outro vídeo Dizendo que eu comprei essa faca E eu realmente comprei Comprei do cara No vídeo eu não quis revelar o preço Mas não porque eu tinha algo a esconder Simplesmente porque eu não vi a necessidade Até porque quem recebeu a grana foi o cara Então não sei se a pessoa gostaria Que outras milhares de pessoas soubessem O quanto de dinheiro entrou na conta dela, tá ligado? Eu não vejo problema nenhum em dizer O quanto eu pago nas coisas Ou o quanto eu recebo Mas depois que eu soltei o vídeo O próprio garoto, né? Que me vendeu a faca Ele veio, né? Respondo nos comentários ali algumas dúvidas Então tô livre aqui pra falar Eu paguei R$8.100 na faca Mais algumas skins baratinhas Que ele pediu no combinado Então, mano Essa foi a minha oferta na faca R$8.100 Antes do garoto revelar o valor da faca nos comentários Algumas pessoas já estavam deduzindo Que, tipo, eu passei a perna nele, tá ligado? Que eu ofereci um valor muito baixo Pra comprar do cara E lucrar futuramente Mano, sendo que isso não aconteceu Eu vou abrir aqui o vídeo E eu vou mostrar alguns comentários Que incomodaram demais o garoto Que após ler esses comentários Ficou puto comigo Veio tirar satisfação comigo E eu até cheguei a tretar um pouco com ele Mas eu vou provar pra vocês Como isso daqui não faz o menor sentido, mano Resumindo O cachorro passa a perna Em um cara simples e humilde Paga R$8.000 Sendo que a tal vale mais de R$15.000 Mano, onde? Que uma ursa Screamison Web Factory New Com três teias Vale R$15.000 Irmão, vou te falar um bagulho Nem se ela fosse Start Track Ela iria valer isso, tá ligado? Ela não vale nem perto disso E, mano, esse não foi o único comentário Teve outro aqui, ó Só acham absurdo os valores não serem revelados Até aí, ok É um feedback de alguém que assiste os vídeos E realmente deveria ter revelado A não ser que o Nathan tomou uma volta épica E os valores são vergonhados demais para mostrar Uma faca que vale do mínimo R$100.000 Mano, velho Mesmo que você esteja falando de R$100.000 De reais, não dólar É loucura, mano É loucura E eu vou provar pra vocês Que ela tá muito longe de valer R$100.000 E se valesse Eu jamais paguei R$8.000 nela, mano De verdade mesmo Sabe por quê? Porque não é da minha pessoa Ficar ganhando em cima dos outros assim, tá ligado? E não é nem, tipo Porque pode vazar E ferrar com a minha imagem aqui no YouTube Na internet, não, mano Literalmente É porque como homem Eu não aceito esse tipo de coisa Gostaria muito que isso fosse mostrado Não só eu Acho que todos os inscritos do canal Quem apoia, deixe um joinha aí Então, mano Por mais que ele tenha passado uma informação totalmente errada Dizendo que a faca vale no mínimo R$100.000 No final, o comentário foi correto E é por conta desse tipo de comentário também Que eu tô trazendo esse vídeo Agradeço aí, DN Vamos lá Wallace Lima Scammer de carado Merece ser preso Com essa faca, o menino abriu uma lan house em casa E você passou a perna nele Deslike Escamou esse Natan O cara não entendia nada de skins E você postou o vídeo falando sobre ela E sobre o preço, sim E ela já estava no seu inventário Isso é verdade Eu gravei aquele vídeo falando sobre ela Sendo que ela já estava no meu inventário E isso foi combinado com o Natan Tá ligado? Eu primeiro faria um vídeo Falando sobre a skin E depois eu diria pra rapaziada Que eu peguei essa skin Mas é a única intenção De fazer uma surpresa pra vocês Enfim Tomou até cuidado para o cara Não descobrir o preço Que realmente valia, mano Que mentira Aí eu vou começar já a falar O que eu conversei com o Natan E o que o Natan conversou também Com outros colecionadores Fechou? Vamos lá Tudo já deixou bem claro Eu jamais me aproveitaria De uma pessoa inocente Pra ganhar dinheiro em cima dela Se você acha isso, mano De verdade Que importa É o que eu sei que eu estou fazendo Fechou? Vamos lá Quando eu entrei em contato com o Natan Eu fui pela Steam Pediu o WhatsApp Pra facilitar as conversas Eu Eu, Rian Moreira Falei pra ele Mano Sua faca possui 3 T's no PlaySide Então ela não vale O preço de uma Crimson Web Factory normal Eu falei isso pra ele Depois ele me disse Que um outro colecionador brasileiro Já havia dito isso pra ele Mas eu não sabia Então eu cheguei já falando Pra ele isso daí Ó mano Quero negociar com sua faca Mas Ela não é uma Crimson Web normal Ela é uma Crimson Web Com 3 T's no PlaySide Isso mano A deixar mais cara Mais raro e tudo mais Então eu já deixei isso ciente Em nenhum momento eu omiti essa informação A qual Tipo Talvez ele nem sabia E com certeza Uma pessoa de má fé Talvez omitire essa informação Pegaria ali Pelo preço de uma Crimson Web Factory normal Né E aí sim Essa pessoa Lucreria muito Eu não fiz isso Segundo Quando eu comecei a conversar com ele Eu deixei claro Já que eu tinha a intenção De fazer né Esses dois vídeos Eu deixei claro Que eu gostaria muito Que tipo Caso a gente fechasse o negócio Eu ficaria contente Se ele gravasse um áudio E tudo mais Porque mano Eu achei muito da hora Esse bagulho De tipo O cara Mano Não tem nada Aí ele ganha uma caixa Enfim Essa história você já sabe O cara não tem nada Ganha uma caixa Droga com uma faca cara E pronto Ganhei um PC A porra toda Enfim Deixei tudo isso claro pra ele Já que ele não conseguia me enviar a faca na hora Quando começamos a conversar Acho que tipo Não tava em trade lock ainda Ou ele fez algum bagulho no celular Enfim Eu falei mano Segura a faca aí Quando liberar Conversamos Liberava acho que numa terça E aí mano Peço só pra você não fechar Com nenhuma outra pessoa Antes de falar comigo Porque eu tô realmente disposto A cobrir qualquer outra proposta Certo Então mano Já se passaram alguns dias Eu já tinha feito uma proposta Pra ele acho que de 5 mil reais E mano Foi uma proposta ruim Mas Não foi na má intenção É que tipo Existem acho que 7 7 ursos Creme Só em Befactor no mundo É difícil tipo Estabelecer um preço Ainda mais porque a ursos Não é uma faca Tão valorizada como Carambit M9 Skeleton Por exemplo Enfim Se passaram os dias Eu fui conversar com ele E aí eu fiz a proposta Inicial né Na hora de fechar Falei mano Vamos fechar agora Aí eu fiz uma proposta Acho que de 7 mil Aí foi pra 7 mil e 500 7 mil e 800 Enfim Ele até falou Cachorro não me decepciona Tá ligado Vamos fechar um valor legal Quero comprar um PC Isso isso aquilo E aí Ele mandou uma print De uma proposta Que ele havia recebido De um outro colecionador Que é um cara famoso Não famoso Mas tipo Já conhecido aí na comunidade Hoje é o cara que tem Oitário mais caro do Brasil Ele mano É um nerd das skins Enfim Ele me mandou uma print De WhatsApp Do cara oferecendo 8 mil reais pra skin Quando eu vi essa print Sabendo de quem era Já essa proposta Eu me senti seguro Em fazer uma proposta Um pouco maior Como assim seguro? Uma proposta que tipo Seja bom pro cara Que ele não estará perdendo Muita grana E uma proposta também Que é segura pra mim Uma proposta onde eu não estarei pagando Muito mais do que devesse Então eu fiz a proposta De 8 e 100 100 reais a mais Do que a proposta Do Gui Que é o colecionador E eu prometi pra ele Algumas skins Ele pediu ali Ah cachorro por favor Você consegue me mandar também Umas skins baratinhas Assim só pra eu jogar E pá Eu falei mano Consigo de boa Então fechamos isso aí Fiz a transferência Ele mandou a skin Eu postei o vídeo E aí né Vieram todos esses comentários Rapaziada A faca não vale Nem 5 mil dólares Tá ligado? Enfim Eu vim perguntar pro Gui A gente nem tem uma relação boa Tá ligado? Nossa relação é bem desgastada Eu cheguei aqui e falei Mano Tô ligado que você me odeia Mas queria tirar uma dúvida E entenderia a ignorada Ou caso não queira responder Mas aquela faca realmente Vale tudo isso que estão falando? Porque a minha proposta Foi cobrindo sua Até porque eu mesmo Não tinha segurança Enquanto pagar por ela Por ser única Acredito eu Então cobrindo sua proposta Sentir que estava sendo Seguro para os dois lados Enfim A resposta dele foi Com relação ao valor Não sei quem falou Que vale 15 mil dólares Tá viajando né Imagina quem falou Que vale 100 mil reais O motivo de não me interessar Tanto na faca Foi pelo fato de Apesar de terem 3 teias webs Teias centradas Não são bem posicionadas E nem alinhadas Tem uma teia aqui Que tá quase na lama Essa daqui Essa daqui tá legalzinha Essa outra mano Já tá saindo Entendi o que ele quis dizer E elas também não são alinhadas Então tipo é uma aqui Outra aqui Outra aqui Faz tipo isso Tá ligado? Uma delas mal aparece É a mais próxima do cabo Por isso eu fiz uma única oferta De 8k e mais nenhuma Me baseando no valor De venda de uma Factory New normal É mais ou menos 1.7k doll Obviamente vale mais Que uma Factory New normal Sim O que eu mesmo disse pro cara Mas não acho que chegue Em 3k dólares sinceramente O Ursus Crimson Web Não tem tanta demanda Em trades quanto o M9 Por exemplo O que eu já havia dito Mano é um tipo De comentário bizarro Tá ligado? O Gui também falou um negócio aqui Que eu tenho que admitir Que foi um erro meu Mas aí é uma ação De interpretação né Enfim O problema na real É que tu mesmo Se prejudicou dizer Que era a mais cara do mundo Tem gente que pode interpretar Como a Ursus mais cara do mundo Que deve ser realmente Então tipo Ela é a Ursus mais cara do mundo Fato O problema é que Eu dizendo que é a mais cara do mundo Algumas pessoas devem estar pensando Que é a Crimson Web Mais cara do mundo E aí quando eu digo pra vocês Que tem caramba de Crimson Web Vendida por tipo 120 mil reais Que tem M9 Crimson Web Factory New Start Track Vendida por mais de 80 mil Aí as pessoas acham que Tô falando da Ursus Só que é uma Ursus Tá ligado? É como se você quisesse comparar Tipo uma Flip Com uma M9 A M9 é muito mais valorizada Enfim Se levar em consideração Que uma caramba De Crimson Web Factory New Start Track Vale tipo 25k doll E que tu pagou 8k Mais uns itens Obviamente Nego vai cair em cima de você Exatamente por essa interpretação Errada De quem fez esse tipo de comentário Falando que a faca vale 100 mil reais Falando que ela vale 80 mil reais Falando que eu roubei o cara Mano Puto Grila velho Ele disse aqui ó Que ela vale 15 mil reais Talvez Talvez Aí vocês falam Pô cachorro Mas tipo 15 mil reais Você pagou 8 Bem A gente tem que levar em consideração Que todos os itens de CS Quando eles são liquidados Ou seja Quando a pessoa vende Pra pegar a grana na vida real O valor abaixa Isso é normal Lojas famosas Que eu não citaria o nome Mas vocês sabem De que eu tô falando Pagam mano 50% Do valor da skin Tá ligado Eu paguei mais do que isso ainda De qualquer forma Quando eu vi O Natan revoltado E mano Olha a mensagem Que eu acordei aqui dele Antes né De mostrar a mensagem Só pra vocês entenderem Eu demorei acho que uns 4 dias Pra pegar as skins Que eu havia prometido Mano Literalmente porque eu esqueci Tá ligado Não foi de má fé E aí quando eu comecei a pegar Essas skins Ele começou a reclamar Das skins que eu tava pegando Sendo que ele literalmente pediu Skins baratinhas Simples pra ele jogar E tipo Eu vou mostrar As skins baratinhas Que eu tava pegando pra ele Peguei uma Desert Eagle De 95 reais Uma K Orbita De 62 Uma Glock De mais de 50 E uma M4 De 59 Aí ele deu uma reclamada Falou que não gostava da Diego Que queria A4 Não A1 E tipo Eu dei a possibilidade Eu falei pra ele trocar as skins Quando eu recebesse Porque eram skins tipo caras Eu tava dando mais do que ele pediu Mas não teve treta nenhuma Tá ligado A gente tava conversando E aí eu acordei Com essas mensagens aqui Mano Tu tá regulando as skins demais Larga de sermão de vaca Cara Olha o preço que você pagou Na faca Sendo que ele pediu o valor Eu cobri a proposta Que ele pediu pra eu cobrir Já eu dando hate Nos comentários No vídeo Que tu me escamou Por pegar esse valor Tô muito perdido Triste Nunca imaginei isso Teve mensagem no ídito E o caralho A4 Sério mesmo Rian Porra mano Vocês sabem dos meus conhecimentos Em skins Mandou uma dessas Tô muito triste Sou fã pra caralho Mas velho Tô muito triste Poderia mandar a real Falar o valor Que realmente valia a skin Mas não Que se aproveitar Mano Tipo assim Eu não vou ler tudo Mas eu vou deixar aí Pra vocês lerem O problema é que tipo Eu fiquei muito puto Com isso daqui Tá ligado Porque mano Na moral Eu fico puto Em ser acusado De ladrão Esse tipo de coisa Porque mano É uma coisa que eu não sou É uma coisa que eu não aceito ser Mas por um lado Por mais que eu tenha tiltado Tá ligado Talvez até em alguns momentos Na conversa que eu tive com ele Eu dei uma tiltada Mano Tinha que entender o lado dele Tá ligado É um cara que realmente não conhece Que me vem dar faca Por 8 mil Depois falei os comentários do vídeo E o nego falando Que vale 100 mil E deixaram o cara triste Desesperado Enfim De qualquer forma Conversamos Eu conversei muito com o Natan Eu fiz duas propostas pra ele E tipo Eu nem fui negado Eu fui ignorado Eu propus Embora não devesse Tá ligado Devolver a Ursus pra ele E ele me devolvia Os 8 mil e 100 Ignorado Eu propus também Pra que caso né Ele achasse Que valesse tanto Assim 3, 4, Cadol A gente buscava um vendedor Vendia a faca E aí eu pegava Os meus 8 mil né Que eu havia dado Opa Desculpa o microfone Bati de novo Enfim E aí eu pegava os 8 mil Que eu havia pago pra ele O resto eu voltava pra ele E eu também fui totalmente ignorado Tá ligado E mano Ele falou um monte pra mim Tá ligado Eu tive que escutar Algumas coisas que mano Me deixaram bem chateado Eu fiquei muito mais chateado ainda Quando eu percebi Que ele não só estava Triste com os comentários Que ele leu Como também Sem nem buscar nenhum tipo de informação Ele tava tentando tirar mais de mim Com mentiras A gente tava discutindo E eu perguntei Mano Sem ironia Quanto ela vale Você ao menos sabe Antes de tá falando muito no ouvido Antes de falar merda Ele calma logo Tá muito precipitado Tipo Aí eu respondi Mano Você foge demais Tá falando um monte de coisa Mas nem o preço sabe Como você diz Que eu paguei menos Do que vale Sendo que não sabe o preço Falei até que ele tava passando vergonha Tipo Mas eu tava chutado Aí ele falou Suponha que você venda na gringa Lá os caras vão pagar Em termos de 5 mil dólares Nunca que eu consigo Tipo Mano Nem metade disso eu consigo Pra ser sincero Ele falou 4, 5 mil dólares Aí eu falei Me mostre uma ursos Uma Que foi vendida por 4 mil dólares Nem precisa ser 5 Uma que foi vendida por 4 Aí ele falou Tá E se eu mostrar Aí ele mandou um exemplo aqui Fer MBR Ursos Factor New Vendida por 4 mil dólares Ele mandou uma mensagem 4, 51 da manhã Aí eu falei Mostra Eu pedi pra mostrar A ursos vendida por esse valor As 4, 51 ainda Aí eu ainda falei Mostre onde a faca do Fer Era Factor New E que foi vendida por 4 mil dólares Ou só inventou Aí ele mandou um Espera aí viado Tô terminando de roubar Uma lojinha aqui na IP Aí Ele só voltou a me responder 6, 29 O cara sumiu por duas horas Tipo Estranho né mano Então eu fiquei muito chutado Quando eu comecei a perceber Que ele tava tipo Tentando inventar uma mentira Pra tentar tirar mais grana de mim Mas eu deixo quieto Tá ligado Eu imagino que mano É um garoto jovem Que pô Ele tava escutando um monte de mentira Então mano Natan Não tenho nada contra você Eu já te fiz duas propostas Você me ignorou totalmente Tá ligado Embora eu não devesse fazer essas propostas Porque o valor que eu peguei pela faca É um valor justo Aí você já gastou a grana Que eu te mandei Não quis devolver a grana Pra pegar a faca de volta Não quis a minha segunda proposta Então mano Não tenho nada contra você Eu entendo que você Mano Foi prejudicado Com essas mentiras Bem como eu Tivemos uma discussão ali Um pouco acalorada Mas isso é normal Agora eu vou mostrar um bagulho Pra vocês Que isso sim Me deixou revoltado E aí mano Não segurei palavras Quem me segue no Twitter E viu alguma coisa né Alguma palavra assim Um pouco mais pesada Peço perdão Mas desculpa Tava no motivo Um youtuber De mais de 100 inscritos Que eu não vou Eu já vou deixar claro aqui Que eu não vou revelar O nome do youtuber nem nada Porque tipo assim Por mais que ele tenha feito Um monte de tweet Falando um monte de merda Sobre mim Me acusando de uma coisa grave Se ao menos se informar Eu não vou divulgar Que o nome dele Porque eu sei Que ele será prejudicado E tipo Eu sei que você tem filho Mano Tá ligado E eu não vou Mesmo né Tendo razão Prejudicar o seu trampo Que tem né Tudo a ver com o seu filho Sendo que ele não tem nada A ver com isso Mas você não pensou nisso né Quando você veio Falar mentira sobre mim Vamos lá O cara tweetou aqui Se você vai comprar um item Que vale 100 mil reais 100 mil Percebe que o vendedor não sabe E oferece 10 mil reais Aproveitando da inocência do cara Isso é escance Sim Tem nego até fazendo vídeo E vocês estão dando like Essa parte é importante Porque depois né Que eu fui pra cima dele Cobrar Ele falou que não tava falando de mim Então de quem que você tá falando O que que tá fazendo o vídeo Né Quem foi acusado disso daí Fala pra mim Mano Peida não A verdade é que não importa De quem é Se é scam pra um É pra outro Né Tipo Como se eu pudesse escamar Como se eu tivesse escamado É muito usado ver isso E sabe que um monte de Zé Ruela Vão defender O cara aqui até falou Que eu mereço o 3 de banho inventário Ele concordou Né Então o cara tá desejando aí Que eu tome 3 de banho inventário Perca tudo aquilo que eu demorei Tempo pra conquistar Mas tu não acha que isso Demonstra falta de caráter Do comprador Principalmente se tratando De alguém que está na mídia Todos os dias Isso é ser desonesto E sem caráter E mano Vou falar a verdade Tchutei pra caramba Mano Falei um monte aqui Xinguei mesmo Ele ficou correndo Ficou me ignorando Ficou me ironizando O engraçado é que mano Eu twittei aqui Aí veio uma galera Falar desse cara pra mim Que tipo Um dia ele fez um sorteio De mil reais Entregou Tipo Só 500 pra pessoa Fora que ele fez um sorteio E nem entregou Bagulho Enfim O pessoal vai acusar E eu vim perguntar Encaminhei pra ele Pra pelo menos ele resolver Responder os caras E ainda fiz um desafio Pedi pra ele mostrar A organização dos sorteios dele Como que ele se organiza Ali nos sorteios Quem recebe Quem não recebe Quem já teve skin entregue Quem não teve E aí sabe o que ele fez? Bloqueou o pai Bloqueou Estranho né? Aí eu fiz esse tweet aqui Tem uma planilha toda organizada Para entregar as skins De cada sorteio que faço E ele Pedi pra mostrar a planilha E tomei bloco E a minha planilha tá aqui Ela é pública Vocês podem ver o arroba De todo mundo aí Que ganhou sorteio Quem já recebeu tem vídeo Quem não recebeu Mas vai recebendo até amarelo O cara me bloqueou E mais engraçado foi que tipo Depois de twittar um monte de merda Falando coisas sobre mim Tá ligado? Falando aqueles negócios idiotas Que copiam o vídeo Cusando de roubar os caras Ele vem na DM depois Chamar Pra tentar resolver né? Falando que não tava falando de mim E tudo mais Então vamos lá Mano Não vou citar seu nome Mas eu quero que você me responda Pra gente ficar tipo suave assim De quem você tava falando? Qual outro youtuber Qual outro youtuber Escamou alguém? Pagou 10 mil Numa faca que vale 100? Me prove que a Ursus vale 100? Se você mano Fizer tudo isso Eu te dou meu inventário todo parça Tudo Então é isso aí rapaziada A faca Não vale 100 mil reais Não vale 15 cadol Não A faca tipo vale no máximo No máximo Estourando ali 15 mil reais Paguei 8 e 100 Fiz propostas Que nem deveria ter feito Mas fiz né? Pro cara Porque eu vi que ele ficou mal Com alguns comentários mentirosos E foi ignorado pelo cara Então tipo ao mesmo tempo Que o cara tava falando Que a faca custava 4 mil dólares Ele falou que a do Fer Foi vendida por 4 mil dólares E eu nem lembro do Fer ter uma Ursus Creamy Swab Fact or Neal Lembro dele ter uma Ursus Creamy Swab Mas não Fact or Neal E cadê que ele vendeu por 4 mil dólares? Depois de ter sido acusado um monte de coisa Pelo amor de Deus rapaziada Na moral Você acredita em mim? Mano Tamo junto Valeu Como eu disse Eu não apenas falo Eu mostro pra vocês Você não acredita em mim? Acho que eu sou Mano Ladrão Bandido Eu quero literalmente que você se Sua opinião não importa em nada Fechou? Tamo junto? Hoje no canal Mais um vídeo aí Às 19 horas Mais uma vez esse vídeo aqui Não foi pra ter conteúdo Foi mais pra conversar com vocês E tudo mais E é nóis galera Valeu Tamo junto Obrigado pra quem está até o final Eu e o Rio vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No Coloca Show 1337 Falou